Já esqueceram o cantar e o sorriso. Já não são homens de boa vontade. A loucura está a vencer o juízo, o ódio, a amizade. Estão-se a despir de toda a humanidade. Vou protestar, denunciar, vou alertar. Querem fazer a guerra nuclear. Vou protestar, denunciar. Estão-me a alarmar. Que culpa tenho eu se eles se querem suicidar? O tratado de paz foi rasgado. Já começam a fazer ameaças. O poder já está descontrolado. Estão-se a embriagar de bombas. E os dedos já querem apertar. Vou protestar, denunciar, vou alertar. Querem fazer a guerra nuclear. Vou protestar, denunciar. Estão-me a alarmar. Que culpa tenho eu se eles se querem suicidar? Vou me queixar, vou me queixar. Estão-me a alarmar. Vou suplicar ao Deus da vida para os neutralizar. Vou implorar, vou implorar. Eu vou ouvir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.